Chegamos, viemos andando do hotel, viemos andando do hotel, naquele lado a gente vai ter que subir, na volta a gente vai ter que subir, eu estou com uma dorzinha nos dedos Olha, a gente está na Toy Show, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui na porta já diz o seguinte, está tendo uma promoção, mês de aniversário da Toy Show, 50% de desconto em vários produtos, será que é verdade? Tem essas almofadinhas aqui na vitrineira Olha aqui, de quem é essa almofada aqui Isabel? Do Harry Potter Olha ali, um monte de Harry Potter Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui Pai, olha ali É o Grêmine É o Grêmine Então vamos lá, vamos entrar É o Grêmine quando, ele faz o que mesmo? Ele molha né, e vira monstro Ah é Ele não pode comer também Ele não pode comer É Vamos andando, aí a gente, olha, vamos por aqui, vem cá A gente vai fazer o seguinte, olha, a gente primeiro filma, mostra tudinho rápido, aí depois a gente se despede, aí depois a gente vai olhar as coisas com calma, tá bom assim? Tá bom Então pronto A gente vai mostrar lá em cima também? Vão, vou mostrar tudo Pai, tem o Grêmine sentado aqui Olha, tem até uma oliva palito aqui ó Pai O Ken do Street Fighter O Grêmine está sentado Olha, ele está esperando agora Olá Pai Muito legal né, Tudana Sim, tem mesmo Pai Como é que você disse que eu assisti na Disney? É, do filme Fantasia Ou Fantavia Temos caras, canecas Temos cabelo Vamos logo então olhar todo Vamos logo olhar todo o primeiro andar Tá, aí depois a gente sobe um segundo Olha, quem fala essa frase aqui? Siga-me os bons Quem fala? Não lembra Tu não lembra? Não lembra Siga-me os bons O chapulhinho colorado Olha, eu tenho um brinco de batata frisa da McDonald's Só que aí, tipo chaveiro Eu comprei ontem esse brinco E eu não sei se eles lembram Mas foi ontem que a gente foi na Liberdade E a gente gravou um vídeo também Não foi? Foi Tem pantufas Olha, a música é boa aqui também hein Tem pantufas Vamos Tem outro Grêmine Tem outro Grêmine Bora, bora acelerar o passo Para o vídeo não ficar longo Vamos Aqui tem quadro ó Tem espada, tem busto Tem escudo Tem isso aqui que eu não sei quem é Se vocês souberem, deixa aí no comentário Martelo do Thor A gente tem que ter uma coisa no final Para a gente deixar aí nos comentários Vamos pensar Pronto Olha o skate do É o Grêmine ensaio Do Marty McFly No De Volta para o Futuro É o Grêmine Pode ser, já que a gente viu ele várias vezes já né Vamos, vamos subir Sejam bem vindos a Toy Show A maior loja geek da América Latina Vamos ver se tem que ver Pai 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 E a você Leva pra mim, pai Cuidado para não quebrar tá, por favor Não, mas eu não é vida Muito cuidado Não, mas eu não é vida Mas mesmo assim a gente não vai derrubar né E essa aqui ó É a minha cara né É verdade Mas aqui tem que entrar Aqui tem o iodinho Tem a almofada O ioda É ioda Aí tem o cubo mágico Cubo mágico de almofada também É Sabe o que a gente pode fazer com ele? Não 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 vai tacar a cabeça de ninguém Não vai tacar a cabeça de ninguém Olha fenomenária É do Mario né Olha o Kiko Olha o Kiko Pessoal a gente tá filmando rápido pro vídeo não ficar longo tá Mas se quem quiser Quem estiver interessado em alguma coisa vocês podem É Dar pause no vídeo e vocês olhem com calma Vamos pra cá Vem cá Isadora Quem é o nome desse bicho aqui que eu não sei É a namorada do Hogi Wogi que é Hogi Yoga Que eu não sei o nome dela Isso aí eu não entendo A Isadora que entende É 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 Tu que gosta assim de personagem com essa cara de japonês assim De desenho animado japonês Olha o tamanho desse aqui ó Como é o nome desse filme aqui Eu não sei É o Dumbo Não é o Lilo Skitty não Lilo Skitty Ou é o Dumbo Nem sei mais Ele tá de costas É 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 Vamos Vamos até o final ali da loja Bora A gente encerra Se despede Aí depois a gente vai ficar curtindo né Olha quem tá aqui ó Os meus preferidos Ai meu Deus eu tô biscoito Vamos Dinossauro Tem Rápido Tem um coleta Tem um Tem um Tem um Tem um Varrinho A galera ia gostar de um Cumbum mágico desse aqui Eu também Eu ia gostar do negócio desse aqui ó Cuidado Cuidado Eu morro de medo que tu derruba alguma coisa aí Mas tá muito fácil né Já vi um cesto na frente Foi Se a gente tiver um cesto já sabe que é muito caro né Uhum Olha eu gostei dessa aqui também Zadora É eu gostei Eu gostei dessa aqui Vamos devagarinho até o final Olha eu tenho um Um Super Nintendo Mini aqui ó Eu tenho um Super Nintendo Mini aqui ó Eu tenho que primeiro escolher um lugar pra tu entrar Isso Agora sim Agora sim Pega a vida Vamos Olha eu já ia deixar de chão Olha eu já ia esquecer aqui ó Rochelle Olha Zadora Muito cuidado aqui Pra nos barrar nas canecas E deixar cair no chão Essa aqui é a do Livestick Ah tá pra você que fosse aquele grandão que tava lá Olha pai Fliperama né É isso Aqui tem vários jogos na memória Tem um negócio de tudo Dá pra jogar Ó Um monte de jogo aqui na memória Meu Deus pai tem uma parede LED Tem um monte de funko né Um monte de funko né É Eu chamo funko esse tipo É Meu Deus olha isso Aí é tá Ah é o ET naquela parte do filme que ele tá vestido de mulher Ah vem cá Eu vou filmar uma coisa pra você agora Eu vou filmar uma coisa pra você agora Vem cá É É É do filme do funko né Parabéns Meu Deus Com o cara da bata do Harry Potter Não tem nada a ver Eu acho que isso aí é uma nova versão do Harry Potter O que tu acha? É É É Tem um naruto né Tem um naruto né Que eu odeio Coitado do naruto É Então Zadora Eu acho que a gente já Alguma pessoa aí pode mostrar Já deu né Pra mostrar pro pessoal Então vamos lá Vem cá Fazer aquela nossa despedida clássica Ó Deixem Nos comentários É Pânico A palavra pânico pode ser? Não Gremlin Gremlin Então pronto Deixa no comentário Gremlin que você chegou até o final Tá legal Então tá Manda um beijo Tchau 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 Tchau